Boa noite, foi dirigida ao senhor presidente da república uma série de perguntas. Foi dirigida ao senhor presidente da república uma série de perguntas. A primeira delas diz respeito ao almoço que teve hoje com o governador do estado de Pernambuco. A esse propósito, o diálogo gerou em torno das obras que vêm sendo realizadas naquele estado, as quais o presidente Michel Temer procurará viabilizar. O segundo tema de interesse concerne a eventual reunião entre os presidentes de poderes. Sobre as notícias veiculadas a respeito de eventual reunião entre o presidente da república, os presidentes do senado e da câmara e a presidente do Supremo Tribunal Federal, o primeiro ponto a observar é que o diálogo do presidente Michel Temer com esses três interlocutores é permanente, fluido e desimpedido. Uma eventual reunião, em momento que seja compatível com a agenda de todos os envolvidos, virá a ser apenas mais uma manifestação concreta de tal diálogo. Nesse âmbito, o presidente Michel Temer ressalta que os termos deste relacionamento derivam da Constituição Federal, ao estabelecer a independência e a harmonia entre os poderes. Por sua vez, o presidente confirma a realização da reunião prevista para a próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. Há em seguida uma pergunta que busca saber se o presidente cogita substituir o ministro da Justiça. A resposta é não. O próximo tema de interesse se relaciona à aprovação da PEC 241 na Câmara e às perspectivas de sua tramitação no Senado. Conforme o presidente Michel Temer ressaltou ontem, ao comentar a aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados da PEC 241, o expressivo número de votos alcançados nas duas votações é sinal claro da existência de um consenso em relação ao que precisa ser feito para a reconstrução da economia brasileira em benefício de todos. O presidente relembra que eram necessários apenas 308 votos. A ênfase na responsabilidade fiscal e social é fundamento para os esforços de recuperação do emprego e do crescimento sustentável e da redução das igualdades. O presidente Temer está seguro de que o Senado Federal, na pessoa de seu presidente, por meio de suas lideranças, senadoras e senadores, partilha desse consenso e será parceiro decisivo para a aprovação, em caráter definitivo, da medida que cria um limite ao crescimento dos gastos públicos. Tanto que o Senado já fez um calendário para a votação dessa matéria. Existem ainda três outros temas. Em primeiro lugar, indaga-se se o governo pretende vetar os reajustes salariais aprovados hoje no Congresso Salarial. Sobre isso, as matérias serão examinadas quando chegarem ao governo. Em seguida, a questão é sobre quando será encaminhada ao Congresso a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer pretende oportunamente aprofundar um diálogo amplo com trabalhadores, empresários, centrais sindicais, sociedade civil, bem como com as lideranças políticas em torno da reforma da Previdência e de sua necessidade indispensável. Este diálogo precederá o envio da reforma da Previdência ao Congresso. Por fim, há uma pergunta sobre o julgamento de hoje da desaposentação no STF e seus impactos. O impacto orçamentário positivo da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal está sendo estimado pelas unidades técnicas competentes do governo federal. Ressalta, contudo, que foi favorável ao governo. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.